Olá, eu sou a Tatiana Fedato, bem-vindos ao meu canal. Gente, essa série, pra que cerimonialista, é de muita utilidade pra você que acha que não precisa. E a ideia é cada série trazer uma assessora diferente pra mostrar pra você, sabe aquela coisa assim? Se a assessora não estivesse lá, teria dado bucha? Então hoje eu converso com a Tata Lobo, ela atua no mercado há 5 anos em São José e vem contar pra gente algumas das experiências dela. Tata, seja bem-vinda ao meu canal, viu? Uma alegria ter você aqui. Obrigada, prazer todo meu amor. Que legal. Gente, o assunto é problema. E eu quero dar um tema pra você dizer aí quais são, né, como que você contribuiu diretamente como assessora ou como cerimonialista pra um evento, seja ele qual for. Eu fiz um live, gente, na semana passada, no sábado, dizendo de um casamento que teve uma configuração de 5 horas. Mas não é 5 horas de festa. Ela contratou um espaço com buffet, com DJ e todo esse evento, tanto cerimônia quanto festa, tinha que acontecer em 5 horas, Tata. Então assim, cerimônia, contabilizando os atrasos e toda recepção. E é aquela coisa, quando a noiva contrata as 5 horas, ela não tem essa noção de que não vai dar. De o que dá pra fazer. É. E aí, essa é a ideia, é onde a gente entra. Ela coloca tantos rituais que ela não pensa que esses rituais, de repente, vão ficar, né? Sim. Então, como é que você vê esse tipo de contrato de 5 horas, tudo? Ah, eu acho muito complicado. Por que complicado? É, porque eu acho que a gente tá lidando com uma expectativa que talvez não seja alcançada nessas 5 horas, né? Eu fazer uma cerimônia e mais festa nesse período é uma coisa muito difícil da gente trabalhar. Porque além de todos os protocolos que nós já temos e que elas não fazem ideia, a gente tá lidando também com as pessoas que podem atrasar, com os imprevistos que podem acontecer. Então, é meio difícil a gente lidar com essa coisa de fazer tudo redondinho em 5 horas. E se eu tiver ainda que entregar o salão a partir dessas 5 horas e fazer desmontagem, então é uma coisa bem complicada. Bem complicada. E aí, não é uma questão assim, ah, mas aí eu vou trabalhar muito mais, não vou ter tempo de descansar. Não, não é isso pra gente ver. É, não. É, vê se você concorda comigo. Quando a cliente fecha nesse pacote 5 horas com tudo, ela não pensa nos atrasos. Ah, mas não vai atrasar. Vai atrasar. O universo conspira. Vai atrasar porque tem os convidados. Não é? Porque tem os convidados, porque são em média 20 fornecedores envolvidos. Isso eu tô descentralizando. Mas essa é a média. E a gente não pode lidar como papel aceita tudo. Sim. Né? E na hora do vamos ver é onde entra a nossa experiência. E aí eu quero saber de você assim, quando a cliente contratou isso às 5 horas e ela vem com ritual de sapatinho, da gravata, dança, votos, andando fora, surpresas que podem acontecer lá no dia. É, e aí, como que você, onde que entra a sua experiência nisso? Eu acho que é em passar pra ela que a gente vai ter que diminuir algumas coisas, que algumas coisas podem não ter que acontecer. Tentando manter o sonho, mas trazendo ela pra realidade. Eu falo isso pras minhas noivas. Eu vou sonhar com você, a gente vai lá em cima. Só que a minha função é te trazer pra realidade e fazer o sonho acontecer. Então, pro sonho acontecer real, não um sonho imaginário, ele precisa ter, tá com o pé no chão. Ele precisa tá pautado em determinadas coisas que a minha experiência vai falar pra você que funciona dessa maneira. Então, aí eu trago ela pra essa realidade e falo pra ela, olha, isso, cumprimentar de mesa em mesa. Se eu for cumprimentar de mesa em mesa, eu perco 40 minutos. É tua vontade de fazer isso? Ok, então a gente vai tirar talvez a dança com padrinhos, com só a dança do casal e mais a dança dos padrinhos. Então, vou fazer isso. Bom, eu vou ter sapatinho, eu vou ter gravata, como que eu vou fazer? Eu vou ter a brincadeira, por exemplo, o jogar o buquê. O jogar o buquê, se for simplesmente um jogar o buquê, ok, um buquê de fitas. Que eu envolvo todas as meninas e eu perco muito mais tempo. Não, não eu perco tempo, mas leva muito mais tempo eu fazer um buquê de fitas do que eu jogar um buquê. Então, e ela não pensa nisso, ela quer, pra ela é o momento buquê. Sem contar que tem DJs que faz ali uma performance do antes, né, pra animar. E aí leva assim, ah, mas são só 5 minutos. Mas dentro de uma configuração de 5 horas, qualquer 5 minutos aí é precioso. O tirar foto, né, eu vou tirar foto na mesa do bolo. Quantas pessoas vão tirar? É só quem tá fazendo parte do cortejo? Ou é a avó, a tia, o sobrinho, aquela pessoa do trabalho que eu faço questão? Então, o que seria em 20 minutos? Começa a se tornar meia, meia hora, 40 minutos. Fora as fotos que vem, ah, eu também quero aqui, também quero lá, quer ser do fulano. E aí eu vou falar, não, não tá no cronograma, não pode tirar foto com o fulano. É, né? Não pode fazer isso, né? É delicado. Então, a gente tem que adequar o sonho dela a tudo que ela fala pra gente, né? Então, quando ela já vem com uma ideia de que a gente é importante pra começar a planejar, a gente já consegue orientar ela, né? Então, por exemplo, eu consigo falar pra ela, olha, esse salão cabe tudo isso que você contratou? Porque tem isso, né? Isso, exatamente. Esse formato de horário cabe tudo isso que você contratou? Então, eu contrato um DJ por 5 horas, mas o buffet são 4? Isso, exatamente. E aí, como que eu faço? E um dos serviços nossos, quando a gente pega vocês lá no comecinho, é isso. É pegar todo o seu perfil, fazer um briefing com você, mapear o que você quer e falar, ok, então é 5 horas de buffet, de banda, de todo mundo. É. Exatamente, pra quem não fica vendido. Eu, por exemplo, quando a gente pega essa assessoria lá no comecinho, a gente faz o briefing, eu vou saber o que que tem. Eu, agora, acabei de falar pra um casal, não vai dar 5 horas, nós vamos ter que contratar uma hora a mais. Porque ela escolheu bastante coisa. Porque ela escolheu muita coisa. Então, eu falei, ó, e eles querem curtir muito a festa. Qual é o problema também do padrão 4, 5 horas? É que é tanta coisa, fica tudo justinho, tudo junto, justo. E aí, a hora que a gente, que eles vão curtir, eu falo pra eles, ó, falta uma hora pra acabar. E eles, não acredito, já passou. E é realmente assim, né? Então, eu preciso também colocar pra eles toda essa realidade de tempo. Isso. E aí, quando a gente pega o antes, fica mais fácil de eu falar, olha, no teu perfil, praquilo que você quer, a gente vai precisar de uma hora a mais. Então, eu vou procurar um lugar que se adeque a essa hora a mais. Um buffet que sirva a essa uma hora a mais. Um DJ que se adeque a isso. Ou seja, a gente consegue organizar, né? O planejamento, minha gente. Exatamente. Exato. Não é fé, eu defendo muito isso. Não, vai na fé, só. Vai no planejamento, porque vai dar certo. O meu pau é justamente na fé. O seu pau é na fé? Então, pronto, tá? Tá a conta? É na fé. Que pau é esse? É, a gente... Eu peguei a organização desse casamento e ela pegou a assessoria que a gente chama do dia, né? Eu não sou dessa nomenclatura, eu acho que a gente não cai de paraqueda no dia. É porque não é assessoria no dia, ela é do dia. Ela começa, o pacote mais básico começa dois meses antes, por exemplo. Isso, a gente costuma chamar hoje, né? Eu chamo de básica no meu, mas a gente tá trabalhando agora com uma nomenclatura que é assessoria final, né? Que é eu pegar, entender tudo o que aconteceu e aí fazer, né? Os ajustes necessários. Quando dá pra fazer, gente? Quando dá pra fazer. Às vezes você contratou quatro horas de buffet, contratou cinco horas de sei lá do quê e aí não tem como mexer. A quebra de contrato, por exemplo, não vale a pena, né? Aí a gente fala assim, olha, amigo, você esqueceu de colocar aqui no contrato tal coisa. Ah, não, nós não mexemos mais no contrato, ela já assinou. E aí já era. Exatamente. Fora que a gente também perde um pouco, às vezes, da autoridade, dependendo da hora que ela contrata a gente, né? A gente vai questionar alguma coisa de um contrato que foi fechado lá atrás e ele fala assim, não, mas isso é entre eu e a noiva. Você só tá ali pro dia, né? Então, infelizmente, a gente também passa por algumas situações. A gente tem tantos passos. Essa minha noiva, ela me contratou assim, pro dia. Eu fui visitar o salão e eu vi que pro número de convidados dela, nunca havia. Visitar o salão é a famosa visita técnica, viu, gente? E aí, eu fazendo a visita técnica, eu falei pra ela, falou, ó, não vai caber. Então, tinha uma área externa, uma outra área externa também. E aí, a gente precisava colocar 250 convidados num salão pra mais ou menos umas 150 pessoas. Ai, Jesus! E aí, tá com tudo contratado, não tem muito o que fazer. Não tem. O que que eu falei pra ela? Vamos fazer o seguinte, a gente contrata uma tenda nessa área externa que ainda tinha um coberto, né? Tinha ainda uma... Não é um asfalto, é um piso que dava pra fazer. E a gente faz toda a parte de banda, do que precisar fazer ali fora e coloca as mesas de convidados pra dentro. Ok, ok. Mas, a gente precisa contratar também uma tenda lá pra sua cerimônia. Vamos fazer isso? Porque, olha, cerimônia em área aberta, não é garantia, né? A gente precisa disso, tal. Não. Não, não quis. Não quero contratar. Ok, é sua, né? Sua responsabilidade. Exatamente, a gente avisa. Eu acho assim, é lindo, é lindo. Mas eu tenho que ter um plano B. Eu, como assessora, preciso de um plano B, C, D, Z, né? E aí, bom, ela não contratou. Quando deu o horário da cerimônia, o tempo começou a virar. Aí você enfiou os 250 lá dentro? E aí eu tive que enfiar a cerimônia lá dentro. Ah! Ou seja, a minha equipe toda começou a remontar o salão, puxar mesas pra eu fazer a passarela. E aí trazer essa cerimônia para dentro do salão. Então, o que já era o tempo da cerimônia, se a gente tá pensando em cinco horas, eu aí já tô com o tempo totalmente fora, né? A cerimônia aconteceu, a cerimônia acaba, tira toda a cerimônia, remonta todo o salão, pra aí a gente fazer os protocolos de entrada e tudo mais. Então, isso a gente perdeu em muito, né? Perdeu em qualidade, perdeu o sonho, porque é o que ela queria, ela entra lá fora. É um layout que você bolou na tua cabeça já era, a decoradora fica frustrada porque ela entregou uma coisa e perde aquilo. Exatamente. Olha quanto! Mexe com muita gente. Mexe com tudo. E aí, assim, a gente teve que... Se a gente não tivesse ali, qual seria essa confirmação, né? Então, assim, o pastor que foi, ele falou assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, calma que a gente tá resolvendo. Não sei, mas vou fazer alguma coisa. A gente resolveu, né? Então, a solução foi essa, não era o que ela queria, ela depois me agradeceu e falou, meu, não teria sem você, né? Então, isso que é o legal, esse reconhecimento pós desse tipo de problema. Porém, o casamento, ele foi corrido, né? Porque eu tive que, o tempo que eu teria de uma coisa e outra, do respirar, do fazer, de acontecer e a sensação dos convidados que passou, eu acho que isso é ruim. Essa sensação de, não tinha organização. É, é, gente, exato. E aí, a gente acaba pagando por uma coisa que não é de nossa responsabilidade. Exatamente. Que triste. E aí, fica tudo muito corrido. E aí, se chega um convidado e fala assim, ah, eu tenho uma surpresa pros noivos, você fala, putz, se eu vou ter que vetar. Porque eu já cortei isso, já cortei aquilo. Nesse casamento que eu fiz, a gente colocar a sessão de foto, que era longa, porque tinha muita gente de fora e tal, enfim. O cumprimento dos convidados e depois a gravata. E depois a dança e coisa e tal. Eu tive que unir gravata com o cumprimento ao mesmo tempo, porque senão não ia dar tempo. Porque a cerimônia atrasou, tinha que começar às sete e meia, começou oito horas. A cerimônia em si levaria quarenta minutos, mas levou uma hora, porque o noivo fez uns votos bem grandes. Tá tudo bem você fazer votos do jeito que você quer, mas por isso tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento, tem que saber, né? Tem que saber. Então assim, comer o dela ali uma hora e meia, de festa, sendo que o ideal são cinco horas de... Só de festa. Só de festa. Quatro horas o mínimo aceitável. Mas já dá um... Porque se fora o teu vestido, minha filha, pra que ser imunialista? Pra costurar o seu vestido. Exato. E fora trocentas milhões de coisas. Mas é tudo assim, a gente resolve. A gente resolve. A ideia é não aparecer, né? A ideia é a gente não deixar que as coisas não aconteçam. Depois, no relatório final, a gente conta tudo o que aconteceu. E aí as pessoas até se surpreendem e falam, nossa, que legal, né? Que bacana. Tem um recadinho lá pra eles? Pra falar? Ah, não. Não, não. Nenhum recadinho? Não assistam o canal. Ah, legal. Bom, então é isso, gente. Dá o seu like, compartilha, curra, se inscreve no canal e ativa aquele sininho lá pra cada vídeo publicado você assistir rapidinho em primeira mão, certo? Então, beijo. Até a próxima. Tchau. Pronto. Do outro lado. Agora tem blush nos dois. Tchau. Tchau. Obrigado.